Os participantes se concentraram na antiga estação da Fepasa. Dali saíram em caminhada por ruas da área central e depois pela antiga linha do trem. O movimento popular Poços na Linha tem a meta de reivindicar a volta do trem turístico para a cidade. As crianças foram de trenzinho. A caminhada serviu também para incentivar a prática de esportes, já que foi realizada no Dia Mundial da Saúde. E a cidade de Poços de Caldas cada vez mais ela é procurada pela qualidade de vida que ela proporciona e ainda mais hoje, como o Dia Mundial da Saúde, veio fechar aqui essa caminhada praticando atividade física e unindo a cultura também. O prefeito Heloísio e o vice Nizar também participaram da caminhada. A presença deles no evento significa apoio ao movimento, mas para concretizar o sonho de trazer o trem de volta serão necessários principalmente recursos do governo federal, já que o investimento é alto. Dá o começo para um estudo de viabilidade técnica que venha comprovar que é possível fazer a retomada desse empreendimento e a partir daí a gente conseguir os recursos do governo federal para retomar o trem turístico. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa cidade, porque é um ponto turístico a mais e de grande importância e que será um grande chamariz para mais turistas para a nossa cidade.